Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de arte. Hoje a gente inicia a nossa nova apostila, a nossa apostila de março e abril. E nessas aulas, nessa videoaula, a gente vai trabalhar aula 1, aula 2 e aula 3 da nossa apostila. Ou seja, nós vamos trabalhar a questão número 1 até a questão número 12 da nossa apostila. Então, nessa videoaula, a gente terá a explicação das três primeiras aulas da apostila. Nós vamos falar sobre a representação do corpo e nós vamos falar também sobre a Semana da Arte Moderna. Então, vamos lá! A representação do corpo. Ao longo da história, as pessoas sempre se interessaram em representar a figura humana. Os objetivos eram variados. Então, existiam pessoas que tinham interesse de narrar histórias, atribuir significados mágicos e religiosos. Ou mesmo investigar o funcionamento do corpo. Então, o corpo humano aparece representado de diversas maneiras. Então, ele aparece representado na forma de pintura, de fotografias, de filmes, de esculturas e também de grafites. Então, as figuras humanas criadas pelos artistas podem ser, por exemplo, retratadas de pessoas ou personagens inspirados em textos literários. Podem ainda representar deuses ou um valor abstrato como o amor e a liberdade. Atualmente, existem também, gente, o que a gente chama de personagens virtuais. É o que nós chamamos de avatares, que podem também nos representar no campo virtual. Podem nos representar em um jogo, podem nos representar no WhatsApp, numa reunião de negócios, no Snapchat, enfim, em alguns aplicativos. A gente vai ver isso aqui agora pra frente. A gente vai falar também sobre os personagens virtuais. Na aula de hoje, nós vamos focar na questão dos chamados avatares, tá? Então, antes da gente entrar aí pros avatares dentro do campo virtual, vamos entender um pouquinho a definição e a origem do avatar, né? Como que surgiu o avatar? Qual é a origem do avatar? Então, o avatar, gente, ele é uma manifestação corporal de um ser imortal, segundo a religião hindu, por vezes até do ser supremo. Então, o avatar, gente, ele vem da religião hindu, tá? A deriva do sânscrito significa descida, normalmente denotando uma das encarnações de Vishnu, que muitos hinduístas reverenciam como divindade. Muitos não hindus, por extensão, usam o termo para denotar as encarnações divindades em outras religiões. Então, avatar, gente, significa descida de Deus ou simplesmente encarnação. É quando o espírito ocupa um corpo de carne e representa uma manifestação divina na terra. Então, na religião hinduístas, eles acreditam, né? Em Vishnu, que é uma divindade, para eles é uma divindade. E esse avatar seria uma manifestação dessa divindade num corpo de carne, tá? Então, é quando um espírito, enfim, de uma divindade, até mesmo do supremo Deus, esse espírito, ele é manifestado em um ser humano, né? Então, esse ser humano é chamado de avatar, né? É por isso que significa descida de Deus, porque essa divindade desce e encarna na pessoa. Daí, nós temos a origem, nós temos a definição de avatar, ok? A gente conhece também, gente, avatar em muitos filmes, né? Então, a gente consegue aí ver, não só na religião hinduísta, mas a gente vê avatares aí, essa personificação, também em filmes, a gente tem muitos filmes com avatares, né? Então, quando essa forma de Deus transcende, ela transcende daquela dimensão elevada para um plano material no mundo, ele ou ela, né? A pessoa é conhecida como avatar, que é o avatar, que é a questão dos filmes. Por isso que nos filmes, a gente vê sempre os avatares com superpoderes, né? Eles são sempre, assim, fora do normal, né? Do nosso normal, porque realmente é essa a origem. Então, eles recebem de uma divindade, poderes, enfim, coisas que um ser humano normal de carne e osso não possui. A gente tem também, gente, o avatar no mundo da informática, né? Então, hoje em dia, a gente consegue ver muito em jogos. A gente vê em WhatsApp, Snapchat, como eu falei no início. A gente vê também grandes empresas, também, grandes empresários que criam seus avatares também. O que seria o avatar do mundo da informática? O avatar dos meios de comunicação da informática? São imagens criadas por pessoas, por usuários, né? Que permite com que tal criação represente esse usuário no campo virtual. Seria um corpo virtual, né? Então, desde os anos 80, foi utilizado pela primeira vez em um jogo de computador, essa criação, né? Então, qual que seria a semelhança, né? Então, qual que seria a semelhança? Então, lá no hinduísmo, o ser supremo, ele encarna no ser humano de carne. E o ser humano de carne passa a representar essa divindade. No campo virtual, no avatar do mundo da informática, a gente cria um usuário virtual e esse usuário virtual passa a nos representar no campo do virtual. No campo virtual, que pode ser em games, né? Pode ser em várias situações. Então, ó, experiências digitais imersivas, como games, mundo virtuais, tomam emprestado o termo avatar como uma representação projetada do usuário dentro do ambiente imersivo. Nesse contexto, o avatar pode tanto buscar a representação íntegra do usuário, ou seja, ele pode tanto ser muito parecido, geralmente as pessoas preferem, né? Que seja um avatar que se pareça muito com elas. Ou também, dependendo do ambiente virtual, de repente, se a pessoa está inserida em um ambiente mais lúdico e tal, a pessoa também pode explorar os personagens imaginários. Então, você pode também criar um avatar com superpoderes, enfim, da forma que você quiser, que te represente nesse ambiente mais lúdico. Então, a gente tem essas duas opções, ok? Vamos para as nossas atividades. Então, gente, isso aí é a nossa aula 1. A gente vai agora para a nossa atividade. Então, esse conteúdo aí é da nossa aula 1. Então, vocês vão responder. Questão 1. Em quais contextos os personagens virtuais chamados de avatares podem nos representar? Daí, vocês vão escrever quais são os lugares virtuais que os avatares podem nos representar. Podem nos representar em jogos? Podem nos representar em reuniões de negócios? Podem nos representar em aplicativos? Aonde? Quais são os contextos? Vocês vão responder. Questão 2. O avatar é a manifestação corporal de um ser imortal segundo a religião? Então, vocês vão marcar aqui qual é a religião em que surgiu aí o avatar. Questão 3. Qual a relação entre os avatares da religião hinduísta e o avatar dos meios de comunicação e informática? Então, vocês vão explicar essa relação. Eu expliquei para vocês já aqui no início, né? Qual a relação. Quando eu digo relação, vocês vão encontrar o que há de comum na relação dos avatares. da religião hinduísta e dos meios de comunicação. O que tem de comum? O que acontece nas duas formas? O que representa o que em cada forma? Vocês vão responder. E por último, gente, na questão 4, vocês vão criar o seu avatar. Então, avatar é um nome dado na internet para as figuras criadas para representar uma imagem de si mesmo no ambiente virtual. Então, para criar o seu avatar, você pode utilizar aplicativos de celular, criando o seu próprio personagem bem parecido com você. Basta usar a sua criatividade. Alguns programas são. A gente tem o Memoji, a gente tem o Bitmoji e a gente tem o Dolif. Então, vai depender da escolha de cada um, vocês vão escolher um desses aplicativos ou um outro que você, de repente, já conheça, você vai criar o seu próprio avatar. Depois, você vai publicar essa foto do seu avatar num grupo de WhatsApp da sala que eu vou criar. Então, eu vou deixar no grupo da sala de vocês um link de um grupo de WhatsApp que eu vou criar, com escrito avatares. Vou colocar a série de vocês e vocês vão postar ali os avatares de vocês. Ok? Vamos, então, agora voltar lá para a nossa aula. Vamos, agora, para a nossa aula 2. Aula 2. Então, na aula 2, a gente vai falar sobre as primeiras representações do corpo humano. Vamos falar sobre a Antiguidade Clássica, sobre o Leonardo da Vinci e sobre os ex-votos. Então, as primeiras representações do corpo humano. Como surgiram as primeiras representações do corpo humano? Então, gente, as primeiras representações do corpo humano que a gente conhece são pequenas figuras esculpidas em pedra, ossos, chifres e marfim há cerca de 20 mil anos. A mais conhecida delas é a Vênus, de Willendorf, encontrada na Austrária. Essa escultura, feita de pedra calcária, tem 11 centímetros de altura e suas formas são volumosas e arredondadas. É essa imagem aqui. Olha que linda. Essa é a primeira representação do corpo humano que a gente conhece. Então, essas esculturas femininas antigas, sobre os quais sabemos muito pouco, foram chamadas, de maneira geral, de Vênus, que é o nome de uma deusa romana do amor e da beleza. Por isso que a gente falou lá, na aula 1, sobre a questão de representar sentimentos. Então, o corpo humano, ele representava também sentimentos, né? Então, algo abstrato. Então, representava o amor, a beleza. Para alguns estudiosos, a Vênus poderia ter relação com cultos à fartura ou à fertilidade. Ao ver essa escultura, gente, o que passa por sua cabeça? O que você pensa quando você vê uma escultura dessa? Pois é, foi a primeira escultura que a gente conhece aí, representando o corpo humano. A gente tem também, gente, essa outra escultura, que é uma escultura famosa chamada Espinário, né? Do século I antes de Cristo. Essa pequena escultura, ela representa um jovem tirando um espinho do pé. Ela tem sido muito apreciada desde que passou a ser exposta no importante Museu de Roma, em 1971. A escultura chama atenção por representar uma cena cotidiana, coisa rara na época e na cultura em que foi feita. Em geral, na arte da Antiguidade Clássica, as figuras humanas apreciavam gestos heróicos, posições dignas, que expressavam valores, com poder e soberania, né? Muito poder, heroísmo. Então, essa escultura, ela foi uma representação bem clássica, porque ela não representou nada disso. Ela representou uma cena do cotidiano, uma coisa, assim, normal que acontece com o ser humano, que, para a época, era uma arte, assim, muito rara, né? O que seria a Antiguidade Clássica? Já que a gente falou desse período, como era a arte na Antiguidade Clássica. Então, a Antiguidade Clássica é um nome que se dá às sociedades e culturas grega e romana no período anterior ao século V. Então, antes do século V, a gente chama esse período de Antiguidade Clássica. Então, a cultura da Antiguidade Clássica influenciou artistas em diversos períodos posteriores. Então, antes do século V, a gente chama de Antiguidade Clássica. Leonardo da Vinci, estudo da anatomia do ombro, 1510. Como eu falei para vocês na nossa primeira aula, então, algumas pessoas se interessaram em representar o corpo humano e representar também os movimentos do corpo humano. E Leonardo da Vinci foi um desses. Então, isso aqui é uma obra que foi feita de pena e tinta sobre o papel. É uma coleção real de Londres, a da Inglaterra. Foi uma obra de Leonardo da Vinci, que a gente chama de A Arte e os Cadáveres. Então, o artista florentino Leonardo da Vinci queria conhecer e entender o corpo humano. Então, o interesse científico dele levou ele a dissecar cadáveres para estudar a fome e a função dos músculos e dos órgãos. O que seria dissecar? Dissecar significa separar os diferentes elementos que compõem um corpo a fim de estudá-lo um por um. Então, ele separou partes do corpo humano para estudar as funções dos órgãos. Leonardo da Vinci empregou técnicas simples, como a observação e o desenho, para tentar desvendar o funcionamento do corpo. Então, desenhos como os desse estudo da anatomia do ombro foram usados como ilustração nos primeiros livros de medicina. Então, aqui ele estudou especificamente o ombro do ser humano. Então, Leonardo da Vinci foi o cara que se interessou em estudar cadáveres, se interessou em entender o corpo humano, transformou isso em arte. A gente tem também, gente, os ex-votos. Os ex-votos são um tipo de representação encontrada no interior do Brasil. Agora, a gente está falando do Brasil, que é muito ligado ao universo religioso e mágico. Essas pequenas esculturas de madeira, são esculturas como essa aqui, que eu estou mostrando para vocês no vídeo, representam o corpo de uma pessoa doente, ou parte dele. Elas são feitas com a intenção de capturar a doença, transferindo-a do corpo para a representação. Então, os ex-votos, eles são deixados juntos a cruzeiros, grutas, igrejas católicas acompanhadas de pedidos de cura. Então, os católicos, eles acreditavam que se eles fizessem essas representações aí, eles poderiam transferir a doença deles para o corpo da representação. Então, ali, eles deixavam esses monumentos aí à beira do cruzeiro. O cruzeiro seria a cruz erguida nas igrejas, nos cemitérios. A gente vê muito dia de finado, a gente vê a cruz erguida dentro do cemitério. Estradas, alto de morros, junto a qual os devotos rezam, eles acendem velas pelas almas dos finados, entre outros rituais populares. Então, eles deixavam essas representações aos pés do cruzeiro, acreditando que eles seriam curados. Ok? Vamos, então, para a nossa atividade da aula 2 agora. Então, na aula 2, vocês vão responder aqui, olha só. Aula 2. Questão 5. As primeiras representações do corpo que conhecemos são pequenas figuras esculpidas em pedra, ossos, chifres e marfim há cerca de 20 mil anos. Qual é a escultura mais conhecida encontrada na Austrália? Vocês vão responder. É o espinário? É Vênus? É o esvoto? É poiseidon? Vocês vão marcar a alternativa correta. Questão 6. O que é a Antiguidade Clássica? Questão 7. O que o interesse científico do artista Florentino Leonardo da Vinci o levou a fazer com cadáveres? E quais eram os objetivos de suas técnicas? Vocês podem voltar o vídeo e responder essa questão. E questão 8. Os esvotos são um tipo de representação de pequenas esculturas de madeira ou cera encontrados no interior do Brasil, ligado ao universo religioso e mágico. Qual era a intenção das pessoas ao fazerem essa arte e como funcionava o ritual das igrejas católicas com ela? Vocês vão responder. Ok? Vamos agora para a nossa aula 3. Na aula 3 nós vamos deixar um pouquinho de lado a questão da representação do corpo e nós vamos falar sobre a Semana de Arte Moderna de 1922, também conhecida como Semana de 1922. Então, o que foi a Semana da Arte Moderna? Gente, foi uma manifestação artístico-cultural que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922. Foi um evento que reuniu diversas apresentações de dança, música, recital de poesias, exposição de obras, pinturas, esculturas e palestras. Os artistas envolvidos propunham uma nova visão de arte a partir de uma estética inovadora inspirada nas vanguardas europaeias, somente inspiradas, tá? Juntos, eles visavam a renovação social e artística no país, aqui no Brasil, e foi deflagrada pela Semana de 1922. O evento, ele chocou grande parte da população e trouxe à tona uma nova visão sobre os processos artísticos, bem como a apresentação de uma arte mais brasileira. Por isso, eu digo que eles somente se inspiraram em vanguardas europeias, mas o objetivo mesmo era apresentar uma nova arte, uma arte mais brasileira. Então, houve um rompimento com a arte acadêmica, inaugurando, assim, uma revolução estética e o movimento modernista no Brasil. Foi aí, gente, que deu origem ao movimento modernista no Brasil. Mário de Andrade foi uma das figuras centrais e principal articulador da Semana de Arte Moderna de 1922. Ele esteve ao lado de outros organizadores, como o escritor Oswald de Andrade e o artista plástico de Cavalcante. Vamos, então, às características dessa semana, desse evento. Então, a gente tinha ausência de formalismo, ruptura com academicismo e tradicionalismo. A gente tinha também uma crítica ao modelo parnasiano. Então, Semana da Arte Moderna, a gente não contava com características do parnasianismo. Era o oposto. Então, ela criticava o modelo parnasiano. Influência de vanguardas artísticas europeias, como futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo e expressionismo. Valorização da identidade e cultura brasileira. Fusão de influências externas aos elementos brasileiros. Experimentações estéticas. Liberdade de expressão. Aproximação da linguagem oral com utilização da linguagem coloquial e vulgar. E temáticas nacionalistas e cotidianas. Vamos para o resumo do evento. Como que aconteceu aí? O script do evento? Como começou? Como foi o meio? Como foi o fim? Então, o evento, como eu disse para vocês, foram três dias de evento. O evento foi inaugurado pela palestra do escritor Graça Aranha, que é a emoção estética da arte moderna. Então, começou com a palestra do Graça Aranha, seguido de apresentações musicais e exposições artísticas. O evento estava cheio e foi uma noite relativamente tranquila. No segundo dia, houve apresentação musical, palestra do escritor e artista plástico Menotti Derpicha e a leitura do poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. Ronald Carvalho fez a leitura, pois Bandeira encontrava-se em uma crise de tuberculose. Então, foi lido um poema de Manuel Bandeira por Ronald de Carvalho, porque o Manuel Bandeira estava com uma crise de tuberculose. Então, nesse poema, a crítica era severa ao parnasianismo. Então, uma das características era criticar o parnasianismo. Causou grande indignação ao público, muitas vaias, sons de latidos, relinchos, enfim. O pessoal não gostou muito, mas foi uma temática da Semana da Arte Moderna, né? Por fim, no terceiro dia, o teatro estava mais vazio. Houve uma representação musical com mistura de instrumentos exibida pelo Carioca Vila Lobos. Então, no terceiro dia já tinha menos pessoas, mas houve essa representação musical a partir do Carioca Vila Lobos. Nesse dia, gente, o músico subiu ao palco, vestindo casaco e calçando em um pé, sapato, e no outro, um chinelo. O público vai, ó, pensando que se tratasse de uma atitude afrontosa, mas depois foi explicado que o artista estava com um calo no pé. Por isso que ele estava com um sapato fechado e um sapato aberto. Gente, tem também, gente, o Vitor, que participou com dezenas de obras na Semana da Arte Moderna. E a sua maquete do Movimento das Bandeiras, essa maquete aqui, ela foi recusada pelas autoridades paulistas. Hoje é uma das esculturas públicas mais admiradas em São Paulo. Quem foram os artistas que participaram da Semana da Arte Moderna? Então, a gente tem Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, o Graça Aranha, o Vitor, o Plínio, a gente tem a Anitta Malfatti, a gente tem o Menotti, tem o Ronald Carvalho, o Guilherme de Almeida, tem o Sérgio Millet, tem o Reitor Vila Lobos, tem o Tácito de Almeida, e a gente tem também o de Cavalcante. Esses foram os artistas que participaram da Semana de Arte Moderna. Como vocês podem perceber, a gente tem uma única mulher, que é a Anitta Malfatti. Então, foi a Anitta Malfatti, gente, quem apresentou a arte moderna para o Brasil. Depois que ela terminou os seus estudos, ela foi aprender sobre pintura na Alemanha, lá em Berlim. Então, na Europa, ela visitou muitos museus, estudou desenho, história da arte, conheceu algumas obras de Van Gogh, e se encantou com as cores do expressionismo. Viajou também para os Estados Unidos, onde pintou vários quadros. Em 1917, Anitta reuniu seus trabalhos na exposição de pintura moderna em São Paulo. As pessoas não entenderam sua arte, que foi criticada pelo escritor Monteiro Lobato. Então, Monteiro Lobato criticou as obras de Anitta Malfatti em 1917. Ela é autora, gente, de uma obra famosa chamada Tropical, que foi a primeira pintura moderna de um tema brasileiro. Então, nela, a artista representa uma mulher de cor de pele miscigenada. A figura aparece carregando um cesto de frutas tropicais, mostrando, de certa maneira, a cara do Brasil naquela época. Há na obra uma estilização das formas, bem como uma deformação da figura humana. Anitta não conseguia se enquadrar completamente nos padrões da arte acadêmica. Então, as cores, entretanto, não são naturalistas, embora ainda estejam ligadas ao objeto. Foi uma pintura feita a óleo. A pintura a óleo sobre tela denominada Tropical foi exposta com o título de Negra Baiana. Então, a tela, ela difere-se bastante dos outros retratos feitos por Anitta. Nela, a gente vê uma mulher em primeiro plano, segurando o cesto de frutas tropicais, com um cenário de bananeiras ao fundo. A moça tem uma expressão desanimada, os cabelos presos e veste uma blusa branca que realça a sua cor e o colorido amarelado das frutas. A diferença desse para outros retratos pintados por Anitta está na etnia da modelo. Então, ela é uma modelo afro-brasileira. E na sugestão de vestes e atitudes de trabalho da retratada que se distancia da política eugenista, de embraquecimento da população adotada no Brasil no final do século XIX. Então, essa foi uma prática racista que fomentou a imigração estrangeira para o Brasil e a substituição da mão de obra de pessoas escravizadas por europeus. Então, naquela época, tinha essa questão do embranquecimento da população. Anitta Malfatti vem com essa obra, chamada Negra Baiana, coloca uma mulher afro-brasileira como figura central da sua arte. Então, ela vem, de certa forma, romper com essa prática racista e trazer uma inovação aí para a arte brasileira. Ok? Vamos, então, agora para as nossas atividades da aula 3. Lá para a nossa apostila. Aula 3. Então, vamos lá. Questão 9. A Semana da Arte Moderna de 1922 tinha como uma das grandes aspirações renovar o ambiente artístico e cultural do país, produzindo arte brasileira afinada com as tendências vanguardistas europeias, sem, contudo, perder o caráter nacional. Para isso, contou com a participação de escritores, artistas plásticos, músicos, entre outros. Analise as sequências que reúnem as proposições corretas em relação à Semana da Arte Moderna. Então, vocês vão lá no resumo sobre a arte moderna e vocês vão ler essas proposições, ver quais são as proposições corretas e vão marcar. Então, primeiro, o movimento modernista buscava resgatar alguns pontos em comum com o barroco, como os contos sobre a natureza, o pornasianismo, o estilo simples da linguagem. Esse era o objetivo? 2. A exposição da artista plástica Anitta Malfatti representou um marco para o modernismo brasileiro. Suas obras apresentavam tendências vanguardistas europeias e que, de certa forma, chocou grande parte do público, foi criticada pela corrente conservadora, mas despertou os jovens para a renovação da arte brasileira. 3. O escritor Graça Aranha foi quem abriu o evento com a sua conferência inaugural A Emoção Estética na Arte Moderna, em seguida apresentou suas obras Policéia, Desvairada e Amar, verbo intransitivo. Próximo. O maestro e compositor Villa-Lobos foi um dos mais importantes e atuantes participantes da semana. A escultura de Vitor, de Vitor Brecheret, impregnada de modernidade, foi um dos estandartes da semana. Sua maquete do Movimento das Bandeiras foi recusada pelas autoridades paulistas. Hoje é uma das esculturas públicas mais admiradas em São Paulo. Então, você vai assinar a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo. A sequência correta é 2, 3, 5, 2, 4, 5, 1 e 3, 1 e 4 ou 2 e 5. Vocês vão marcar a alternativa correta. Questão 10. Faça uma pesquisa sobre a Semana da Arte Moderna e identifique as principais características, críticas e inovações presentes nessa manifestação artístico-cultural. Questão 11. Quem foram os artistas que participaram da Semana da Arte Moderna de 1922. Vocês vão escrever. E, por último, questão 12. Anitta Malfatti foi uma das precursoras da arte moderna no Brasil ao representar suas obras em uma exposição em 1917, gerando polêmicas sobre sua forma de representação. Isso tem a ver com as características pressionistas de suas obras. Algo novo para os padrões da arte da época. A pintura tropical foi uma das primeiras pinturas modernas cuja temática é brasileira. Quem é a figura central da obra e em que espaço ela está inserida? Vocês vão responder sobre a obra tropical da autora Anitta Malfatti. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que vocês tenham aprendido. Não deixem de responder as questões da apostila.